O Ronaldinho Gaúcho vai ser julgado amanhã pela expulsão dele contra o Ceará e pode pegar até 12 partidas de suspensão. Ah, você acredita? Pois é. CBF, ah, Flamengo. Pois é, mas pelo menos se pegar mais uma, já cumpriu outra. É capaz de pegar eu o jogo que eu tô falando isso aqui. É capaz de pegar dois, três jogos. Ronaldinho, ser suspenso, difícil, hein? Não dá nem pra rezar então pra ele não ser. Ah, é isso, se preocupar com outras coisas.